Oi, galera, tudo bom? Meu nome é Humberto Assumpção e eu leio livros. Bem-vindos ao 22º dia de VEDA. Então, galera, esse vídeo tá indo aí na madrugada do dia 23. Ele tava programado, mas ele não entrou no ar e daí eu não consegui fazer nada. Tentei upar, começou a dar pau, eu pensei que fosse no arquivo, daí quando eu vi que era, já era tarde, eu resolvi gravar de novo. Então, vamos lá. O vídeo de hoje é sobre compra de livros em inglês e como eu os compro. Antes de mais nada, para tudo que você tá fazendo agora, para, já se inscreve aí no canal, também já dá o seu like, porque isso é muito importante pro crescimento do canal. Como todos vocês sabem, eu tô com projetos de fazer resenhas de livros YA em inglês. Se você não sabe do que eu tô falando, vai tá o card aqui do vídeo pra você poder entender o que tá acontecendo. O vídeo é todo em inglês, mas tem legendas em português, tá? Eu vou fazer toda semana, a partir de maio, pelo menos uma vez na semana, um vídeo de resenha de algum livro YA em inglês. O porquê do vídeo ser YA também vai estar explicado no vídeo aqui. Vamos lá. Como eu compro esses livros? Bom, Amazon e Book Depository. São os dois que eu acho melhores pra você comprar. A Amazon ainda é melhor, porque chega bem mais rápido. Então, eu comprei, por exemplo, The Virgin Suicides. Esse aqui saiu bem baratinho. O que saiu mega barato foi esse daqui, We Are Okay, que é lançamento da Nina Lacour. Esse daqui, gente, corre, que acho que ainda tem. Tá 16,80, capa dura, Dumpling. Esse livro aqui dizem ser fantástico, ainda não tô lendo, mas vou começar a ler. All the Bright Places, que aqui é Por Lugares Incríveis, né? Da Jennifer Neven, eu nunca li, então eu vou ler a versão em inglês. É capa dura, tudo bonitinho. E It's Kind of a Funny Story, do Ned Vizini. Esse livro aqui, todo mundo fala mega bem, eu tô mega animado pra ler. Então, são esses que eu tenho por enquanto, vai chegar mais um ainda essa semana. E todo mês eu vou pegar uns 4 ou 5 pra fazer meu CBR no mês seguinte. Como eu compro? Bom, até muito pouco tempo atrás eu não podia nem comprar na Amazon, porque eu não tinha cartão de crédito. Eu fui sócio de um local que acabei saindo com uma dívida, enfim. Não foi legal e fiquei com o nome sujo. Isso não é vergonha pra ninguém. Mas o que aconteceu? Eu descobri cartões pré-pagos. O que acontece? É tipo um cartão de débito, só que ele funciona como cartão de crédito. Então, eu tenho dois. Eu tenho o acesso e tenho o PagSeguro. O acesso eu não recomendo, porque eu tive problemas com ele. Só tô mostrando aqui pra vocês. Tem gente que tem, que usa tranquilo, não aconteceu nada. Mas comigo não foi legal. O PagSeguro é maravilhoso. Os dois são internacionais, ou seja, você compra em qualquer site. E o PagSeguro você deposita rapidinho, cai na sua conta e você já pode fazer as suas compras. É maravilhoso. Se você não tem cartão de crédito ou se você não tem cartão de crédito internacional, é uma forma muito fácil de você conseguir fazer compras fora do Brasil. Pra você conseguir é muito simples. Todos os dois, o PagSeguro é R$12,90. O cartão chega na sua casa depois de sete dias, oito dias. Ele é legal porque ele vem com seu nomezinho, vem com chip, tem senha e tal. O acesso tem a versão que você também paga e chega na sua casa com chip e tal. Só que essa aqui minha não é assim. Eu comprei nas lojas americanas. E lá vende, você já deposita um dinheiro, já paga e já começa a usar. Só que não é bem assim, tá? O acesso, você fala que você já começa a usar, mas não começa não. Ainda demora um pouco pro dinheiro cair e é complicado. O acesso é dor de cabeça. O PagSeguro podem usar sem medo, que é maravilhoso. Eu fiz errado, eu fiz o de empresa. Eu vou fazer agora o pessoal, a pessoa física. Eu fiz o de empresa, mas estou usando ele por enquanto. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até amanhã.